Oi pessoal, aqui é o Dr. Matheus, há algum tempinho sem gravar nenhum vídeo, gravando hoje para comentar uma reportagem do Jornal Zero Hora, do último final de semana, sobre o transplante de fezes para tratamento do diabetes. Bastante gente já deve ter lido a reportagem, chamou bastante atenção nas redes sociais. A reportagem então descreve um procedimento em que, inclusive a pessoa que fez, é um médico de Porto Alegre, pegou cocô, então fezes de uma pessoa teoricamente saudável, entre aspas, um paciente vegano, e após uma espécie de lavagem intestinal, inseriu as bactérias do cocô dessa pessoa no seu próprio intestino, com o objetivo de tratar o diabetes. Será que isso é uma coisa prática que a gente pode fazer no dia a dia, né? Então, assim, o que a gente tem de estudos até agora, são, em sua maioria, estudos experimentais, feitos com modelos animais, então estudos por ratinhos. Junto com um colega também, endocrinologista, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, o doutor Rafael Chefe, a gente procurou revisar a literatura no final de semana, encontrou bem pouca coisa de estudos em seres humanos, dois artigos do mesmo grupo de pesquisadores, né? Então, somando os dois artigos, são menos de 60 pacientes e essa técnica de fazer transplante de fezes para tratar o diabetes, ela até mostra uma melhora da resistência à insulina, mas é um efeito que é efêmero, né? Então, os pacientes, eles melhoram nos primeiros dias, mas esse efeito acaba passando com o decorrer do tempo. Existe bastante... Você sabe, então, que o microbiota do intestino, de fato, parece ter importância não só em doenças metabólicas, como diversas outras doenças, né? Existem bastante estudo tentando modular as bactérias do nosso intestino para tentar tratar essas doenças, mas são estudos bastante preliminares ainda, né? Então, com relação ao diabetes, obesidade, doenças metabólicas, até agora os estudos estão com... Sejam eles com transplante de fezes ou com uso de probióticos, pré-bióticos, eles trazem dados bastante preliminares, né? Ou seja, a gente não tem nenhum respaldo ainda mais forte para mexer nas... Para usar essa abordagem, então, de modular as bactérias do intestino para tratar o diabetes ou alguma doença metabólica. Isso não quer dizer, né? De que a gente não possa se alimentar bem e que essa alimentação saudável não tenha um impacto positivo nas bactérias do nosso intestino, né? Então, assim, a alimentação que ela tem muita gordura, bastante carboidrato refinado, isso é sabido que favorece o crescimento de bactérias conhecidas como patobiontes, então, que aumentam a permeabilidade do trato gastrointestinal para substâncias inflamatórias, pode estar associada a doenças metabólicas e outras doenças, né? Assim como o consumo de fibras e iogurtes, essas coisas podem ter um efeito benéfico. Então, era essa a minha mensagem, né? Assim, nem tudo o que aparece na grande mídia a gente pode acreditar 100%, né? Então, a forma como a reportagem foi escrita pode gerar bastante dúvida. A gente sabe que diabetes é uma doença que é muito prevalente. Tem bastante gente que, muitas vezes, tem esperança em arrumar uma outra forma de tratamento. Então, pode se enganar com os resultados e até por isso se expor a tratamento com eficácia sem comprovação, né? Deixo aí o alerta e abri o olho. Era isso. Um abraço. Até uma próxima.